Gente, vocês gostam de comprar esses produtinhos de limpeza? Eu vou aqui, gente, primeira vez usando... Ai, masculino... Ai, gente, onde é o de mulher? De mulher... Ai! Vamos ver como é que é o banheiro do... Ó, tá cadão... O baú... O buraquinho da bunda... Gente, esse é o melhor, sério... Esse é o melhor... Dica de especialista pra... Levem esse, que é o melhor... Já tô em casa... Como foi muito corrido, então eu vou gravar item por item... Gente, como eu falei pra vocês, eu comprei o que eu tanto queria... Oi, gente, tudo bem com vocês? Minha gente, tô voltando de Campinas... Tô com cinto, ó, pra quem fala, ó... Tô com cinto, é porque às vezes eu passo por baixo aqui... Pra mim poder utilizar meu braço aqui, meu ombro pra gravar, tá? Mas ele tá aqui, ó... Gente... Fui lá em Campinas... Fomos, né... Amor, falou oi... Não sei se você já falou nesse vídeo... Enfim... Oi, pessoal... Tudo bem? Aí... Eu comprei, gente... Uma ring light, tá? É... Um tripé... Grandão... Com luz, com tudo... A gente tinha um bom tripé... Pra mim poder gravar mais conteúdos aqui pra vocês... Gravar as faxinas e tudo mais... Vou trazer novidades lá no Instagram... Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram... No Instagram... Corre me seguir lá, tá bom? Você também será muito bem-vindo por lá... Comprei um tripézinho de mesa também... Pra gravar detalhes, essas coisas... Se Deus quiser, gente... Voltando com tudo... Tanto aqui pro YouTube... Quanto lá pro Instagram, tá? E quem tá comigo nessa... Deixa seu like aí... Deixa seu comentário aqui... Fala... Libinha, tô com você... Vou estar assistindo aí seus conteúdos... Vou ficar muito feliz em saber, tá? Eu conto com vocês... De coração mesmo... Aí, gente... Eu não consegui gravar lá... Mas aí depois eu mostro pra vocês... Deixa eu ver se aqui tem algum... Aqui tem um... Eu já tirei da caixinha... Mas ele é basicamente assim... Tá vendo? De mesa... E ele serve pra gente gravar... Tanto em pé... Como deitado... E ele foi 20 reais, gente... Aqui na região de Campinas... A gente consegue comprar as coisas... Assim, mas em conta... Sem ter que pedir lá da internet... Sabe? E às vezes demora pra chegar... Então lá na região de Campinas... A gente consegue comprar essas coisas... Né? Esses eletrônicos... Essas coisas que vem... Inclusive lá da China, né? É muito bom, ó... E aí o Mozão também comprou as coisas lá, né amor? Você comprou... O que você comprou mesmo? Aquele... Como é o nome daquele negócio? Você fala o copo? É, copo... Mas tem algum nome específico? É uma... É uma... Não esqueci... Ela... Térmica... É uma... Ah, caneca? Caneca térmica pra beber... Aqui, ó... Café... Caputinos... Coisa, ó... Quanto que foi essa, amor? 40 reais... 40 reais... E eu comprei a ring light grandona... E tá aqui... Aqui atrás... Aí eu mostro melhor pra vocês quando chegar em casa, tá? E é isso, gente... Agora nós estamos assim... Tipo, corrido mesmo no tempo... Pra gente conseguir fazer as nossas compras do mês... E eu não vou prometer, gente... Gravar essa compra totalmente detalhada, tá? Por conta da correria... Já é 3h30... É 3h30, amor? Olha no seu relógio... 3h20... 3h20... Estou vendo o bateu aqui... E aí, gente... É... Nós ainda vamos lá no tacadão... Aí a gente vai fazer compra... Até passar no caixa... Que é, ó... O dia primeiro, né... Do mês... É lotado... Mas se eu... Se eu conseguir gravar... Ótimo... Eu chego em casa e gravo os detalhes pra vocês... Se eu não conseguir, gente... Vocês me perdoam, tá? Por conta do tempo... A gente tem que fazer essa compra correndo... Pra conseguir buscar a céu ainda na escola... Às 5h... Tá bom? Então é isso... Fica comigo aí, Denise... É o fim do vídeo... E não se esquece de clicar no gostei... Tá bom? E é isso... Vem comigo... Já tinha até pegado o carrinho, gente... Mas eu tô num aperto... Pra fazer o número 1... Que é o xixi... E eu vou aqui, gente... Primeira vez usando... Ai, masculino... Ai, gente... Onde é o de mulher? De mulher... Ai... Vamos ver como é que é o banheiro do... Ótacadão... Hum... Cheirou... Vou virar pra mostrar pra vocês... É... Me surpreendi... Limpíssimo... E tem um cheiro de limpeza... Acho que as meninas da limpeza passou aqui agora... Que delícia... Hum... Vou usar... Esse aqui parece que tá mais limpinho... Ai... Tchau, gente... Gente... Eu já comecei pegando uns temperinhos... Até pra me renovar lá no meu porta-tempero... Tá faltando muito tempero... E as comidas merecem todo um sabor especial, né? Gente... Ó... Pra lavar o chão... Vou levar dessa vez... Esse... Veja... Citrus... Tá vendo? Ele limpa... E ele também é desengordurante... Limpeza pesada... Pra lavar o chão... Eu vou levar esse... Principalmente na cozinha, né? Banheiros... Muito bom... E... Assim, eu tô falando muito bom... Vai ser a primeira vez que eu vou estar utilizando, tá? O valor dele é R$14,39... Porém, gente... O cheirinho dele também é muito bom... Vou levar dessa vez esse... Pra limpeza do fogão, gente... Eu vou levar esse aqui também, ó... De laranja da Veja... Ele é muito bom... Ele tem bicarbonato e álcool... E esse é o valor dele... Voltar a gravar as faxinas pra vocês, gente... Motivação de limpeza... Quem gosta desse tipo de conteúdo... Deixa o comentário aí... Gente... De limpador perfumado... Essas coisas... Eu amo essa marca Secar... E ela é bem em conta... Como vocês podem ver... Só que dessa aqui... Eu gosto daquele rosinha... E não tem... Então... Quando não tem um rosinha... Eu gosto desse aqui... Lavanda... E coala... Ué, amor... Era o último... Traz aqui... Mostrar pras meninas... E coala, gente... Eu gosto desse aqui, ó... Esse aqui, ó... Gente... Cereja e avelã... É simplesmente incrível o cheiro... Então... Como eu gosto muito... Eu vou levar esses dois... Olha, morena... Os produtinhos de limpeza, gente... Gente... Vocês gostam de comprar esses produtinhos de limpeza? Ó... Eu sempre levo pato, sabe? Esse aqui eu nunca experimentei... Até quem usa... Me conta aqui nos comentários... Se vocês gostam... Eu vou levar pra experimentar... Que eu sou aquela que sempre experimenta produto... Né, amor? Sim... Gente... Eu amo experimentar produto... Bom... Esse aqui... Peraí... Calma... Calma... Deixa eu ver se eu já... Peguei tudo... Eu acho que eu ainda tenho... Desengordurante... Sif... Lá em casa... Uou... Amor... E aqueles multiuso... Cheiroso... Limpar... Limpar... Móveis... Não... Faz muitos anos que eu não passo uma proteção... É bom passar, né, amor... De vez em quando... Uma proteção... Não... Mas... Escorrega... Eu acho que escorrega... Achei, gente... Ó... Tem azulinho... Será que é bom? Nunca usei... Mas... Lá vai eu cheirar as coisas... Meu Deus... Cheira, cheira... Deixa eu ver se é bom... Ó... Frescor do campo... Hum... Bem gostosinho... Vem cá, amor... Vê se você gosta... Mozão... Ele é mais cheira, cheira que eu... Pra produto de limpeza... Vê esse aqui... Azulinho... Ele é bem neutrinho, né... É... Mas é pra que... Limpar os móveis... Multiuso... Esse aí eu acho que é o UOL, né... É uma laranja pôde... Não... Laranja pôde... Essa aqui é a mais cheirosa... É, o pretinho, né... Uau... Uau, uau... Eu acho a melhor... Dessas aqui... As... Normais... Básicas... Eu gosto de outra marca... Depois eu vejo... Por enquanto eu vou levar essa... Agora essa aqui é a Bonarroz, né... Falava do Bonarroz... Agora que é a Bonarroz... Gente, esse arroz... Ele é muito bom... Muito bom mesmo... E... Desses arroz, né... Que o trem anda... Só o ouro... Ele é bem em conta... Ó... 21,99... Usava bastante o cristal... Mas olha, gente... Esse aqui não perde nada, viu... E é mais em conta... Pode levar a Bonarroz... Ó... Paninho de limpeza, gente... Ó... Três paninhos... Tá vendo a toalhada... Ó... Aqui fala que não risca... Não solta pelos... E toda vez que eu vou falar... Essa doninha do atacadão... Fala junto comigo no microfone... 22,99... Aê, dona do microfone... Parou um pouquinho pra me falar com vocês... Inclusive, gente... Ele é grandinho... Ó, marido... É... Dá até pra cortar aqui, ó... Fazer mais paninhos... Eu gostei das cores... Não, amor... Se cortar, desfia... Desfia? É... Pode cortar ele não... Desfia, porque ele perde tudo... Então vamos assim mesmo... É... Amaciante não precisa, né... Eu tô achando que vai faltar... Amor, tá bom... Hã? Tá bom é daqui, ó... Tá bom é lá na frente... Lá na frente? Então vamos... Eu tô achando que vai faltar... Vamos assim, ó... Amor... Da última vez... Tava 91, né... Parece que foi... Aqui, ó... Sabão em pó... É o líquido? Não sei, amor... Sabão... 5 quilos... 5 quilos... Líquido... L de líquido... E esse... E esse... Vamos levar na máquina aqui... Olha o preço... Ai... Não entendi... Tem que levar mesmo... Todo dia então vamos levar ele mesmo, né... É um brilhante... Não, amor... Não faz espuma... Detergente... É dos quilos... Porque eu não gosto de sabão em barra... Aí a gente leva... Amor, eu gosto muito do de coco... Ah, eu vou pegar de coco... Vai? De coco... Mas por que você pegou o vermelho? Você gosta de vermelho? Eu gosto também... Oi... Eu tenho três lá... Aí, ó... Aqui tem o sabão de barra... Mas eu não uso, gente... Ah, vou sim... Tá vendo? Aquela lá... Daquela marca é muito cara... Não... É... Essa aqui... Essa marca aqui... Eu tô mais em conta... Tá vendo? Vou levar essa... Vou levar também... Deixa eu ver... A Solan tá R$1,99... R$2,30... E alguma coisa... R$3,00... Bora de a Solan mesmo, gente... Tudo é esponja de aço... Tudo limpa... Pra o quê? Limpar o... O buraquinho da bunda... Gente, esse é o melhor... Sério... Esse é o melhor... Dica de especialista... Pra... Levem esse... Que é o melhor... Só não mostramos... Você não falou o preço... Hã? Depois a gente... O preço dele... R$25,00... R$25,00... Tá muito barato, gente... R$47,00... Mas assim, gente... Nós somos quatro pessoas em casa... Duas meninas... Que usam toda hora... Vocês sabem... E dois banheiros... Então... A gente sempre leva esse pacotão aí... Sabonete... Sabonete... A gente levou da outra vez... Esses da... Marca da Vene... E eu falei pra vocês... Se a gente ia falar que gostou ou não... E a gente... Amou! Amou! Tá? Muito gostosinho... Esse aqui tá aberto... Olha... Ó... Esse aqui... Muito bom... Esse aqui... Muito bom... Pode levar, gente... Da Vene... Tá? E o preço dele é esse... O que eu uso lá em casa que faz... É macarrão... O povo ama, né? Pode ser... É porque assim... A gente comprava da Fugini... Ele é bem mais em conta... Mas depois deu aquele estranho lá, né amor? Na Fugini... É, ainda não, né? A do... Que era vencido... Coisa vencida... Sei lá o quê... Olha aqui... Tanto que ele vive na promoção... Agora tá R$1,9... Mas... Não sei, gente... Eu fico com receio de comprar... Ele é ótimo... Nossa... Macarrãozinho... Queijo... Não precisa pra você comprar, né? Aquele sacão de queijo... Não, queijo não... E é bom aquele queijo... É direto da roça? Lasanha, amor... É, mas lá tem dois... Dois negócios de lasanha aí... Não, sabe? E ó... Vou levar novamente o sorvete da Yoke... Pra preparar em casa, né? É só o pozinho, tá vendo? Pó de sorvete... Vou levar um de coco... E um de morango... Vocês viram? O Thierry gravou mais a céu... Que gracinha... E a gente super amou... Super recomenda, tá? Vou levar... Um de coco e um de morango... Feijão como sempre... Barão... Barão... Mas olha que eu sempre olho, sabe? Tá limpinho... Tá limpinho... Tá limpinho, ó... Vou levar dois pacotes... Café do bom... Tem que ser pilão, gente... Extra forte... Dezoito, noventa e nove... Olha o cheiro... Olha o cheiro mesmo... A gente gosta a vácuo... Mas não tem dessa vez... Parece... Cheiroso, né? É muito bom, gente... Experimentem vocês aí, doninhas de casa... Que gostam de café... Pode experimentar... Vocês vão gostar... Levem a vácuo, tá? De preferência... Aqui, amor... O... A vácuo aqui, ó... Tem, gente... Bora trocar... Bora trocar... Porque assim é melhor... Eu prefiro... Mozão também... É praticamente o mesmo preço... Eu acho que é o mesmo preço, né? Ai... Deixa eu levar... Devolvi... Corre, corre, corre... Que a gente tá fazendo as compras, gente... Voado... Devolvi... O mesmo lugar... Aqui, ó... O Mozão tava pegando, gente... O cappuccino da La Santé... Que eu sempre recomendo pra vocês... É maravilhoso... Meu queridinho é esse aqui... Só que eu não vi qual que ele pegou... Se foi de chocolate... Ou tradicional... Mas é maravilhoso... Gente... Olha o preço da Nutella... Nutella é Nutella... Claro, sim... Mas... Vou apresentar pra vocês... Um assim... De segunda linha... Que é maravilhoso... Creme de ovelã... Que dá super pra... Encarar... Ele é bem... Bem bom mesmo... É esse daqui... Triângulo... É Triângulo Mineiro? É... Triângulo Mineiro, ó... Vou levar logo dois... Porque lá em casa dá briga... Por causa desse trem, né amor? Tcherry e Celine... Briga, gente... Briga por causa de... Creme de ovelã... E olha só, gente... O valor... 11,90... Ai, gente... Ele tá brincando... Mentira... Sério? Amor... 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 Desconfia... Você vai levar isso tudo... Só dois... Não, amor... A cara dele... E a academia de hoje? Isso é energia... Dá energia... Vou pegar uma linguiça fininha... Temos... Temos... Seara... 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 É... Perdigão... Sadia... Tá meio pareado, né... Os valores... Então vou escolher pelo... Eu acho que eu gosto da Seara... Não sei se é a Seara que é salgada... Agora, gente... Eu esqueci... Ai, gente... Qual que eu levo? Todas as marcas é boa, né? Ai, que dúvida cruel... Quanto você tá na dúvida... Vamos no mais barato... Vamos nesse... Sadia... Gente, vocês gostam de sadia... Ou perdigão? Comenta aqui embaixo... Eu gosto das duas marcas... Mas agora eu esqueci qual... Seara também é muito boa, né? A lasanha da Seara é uma delícia... Delícia... Os vão tá aqui escolhendo o alho... Vou pegar a cebola, né? Ó, o alho tá... Cenoura... Cenoura... O alho tá R$19,90... Ele pegou um... Um punhadinho... Vou pegar a cebola ali... Que tá R$2,95... Tá em conta, né, amor? Que gostava... Tradição no atacadão... Toda vez que eu venho... Eu tenho que pegar esse aqui... Tenho que comer um salaminho desse... Sim, gente... Gosto de gordice... Pois é... Tô na academia, tô... Mas não tô fazendo dieta restrita, tá? Pra quem tá perguntando... Ai, gente... Preciso comer um salamitos desse... Necessito... Gente, de verdurinha... Eu peguei quase nada... Por quê? Peguei só a cenoura... Porque às vezes eu gosto de ralar e colocar no... No arroz... Porque a gente vai pegar a selecta... Selecta tem vários legumes... E é muito prático também... A gente tá gostando muito de fazer selecta... Aí eu peguei... Foi... Limão... Tomate também é avulso... Cebola... Aqui tem ameixa... Tem... Pera... Tem tomatinhos... É... Como é que é o nome desse tomate mesmo, amor? Cereja? Tomate cereja... Pra fila... É... Como foi muito corrido... Então eu vou gravar item por item... Vou colocar o valor aqui na tela pra vocês... Eu sei que vocês gostam... No vídeo anterior, né? É... Vocês gostaram muito... E vocês sempre me pediam assim... Então eu vou começar pelo gelado... Porque eu já aguardo, tá, gente? Porque eu tenho aqui... Selecta de legumes, né? E não pode descongelar... Igual eu falei pra vocês, gente... Essa selecta... Olha só... Tá vendo, ó? E é da Sepacol... Vou deixar aqui passando... A gente comprou... Três pacotes... Né? E vem brócolis... Cenoura... Batata... Milho... Ervilha... Deixa eu ver se é só isso... Onde que fala aqui... Ingredientes... Ingredientes... Ai, gente... Onde que fala? Mas é basicamente isso, né, gente? Isso aqui que tá aqui na fotinha... Então a gente pegou três... Vou deixar passando o valor... Peguei também três sacos de frango a passarinho... Achei que tava bem em conta... É da Friato... Vou deixar passando o valor... Aí a gente passou lá naquele açougue... Comprou umas carninhas vermelhas, ó... E a gente já deixa no... No tamanho a quantidade certinha... Pra gente fazer as porções... Tá vendo? Ó... A sem moído... Quinze e trinta e um... Mais outro... A sem moído aqui, ó... Setecentos... Setecentos gramas... Setecentos e seis gramas... Ó... Quinze e cinquenta e dois... A sem pedaço... Quinze e dezessete... Cochão mole... É... Vinte reais e vinte e sete centavos... Aqui tem mais a sem pedaço... Quinze reais e trinta e um... Aqui tem mais... Cochão mole... Vinte e quatro... E onze... Aqui temos pernil... Dez reais e vinte e dois centavos... Aqui tem mais pernil... Dez reais e setenta e nove centavos... Em média de setecentos e vinte gramas... Tá? Aqui, gente... Tem as verdurinhas, né... Já não peguei muita coisa... Porque aqui tem... Cenoura... Tem tudo aqui... Os legumes, né... É muito prático, gente... Faço só com um fiozinho de azeite... Coloco um salzinho por cima... Um... Um... Knorr... Tá vendo? E fica uma delicinha... É muito prático, rápido, né... E a gente consegue fazer... Mas aí eu peguei lá... O limão... Foi um e trinta e oito... Pegamos tomate... Esse salada, né... Tomate e salada... Seis e vinte e cinco... Esse tomate aqui... Grepe... É... Oito e vinte e um... Alho... Oito e noventa e nove... É... Ameixa... É dezesseis e oito... Noventa e cinco... Cebola... Cinco e trinta e dois... Pera... Onze e cinquenta e oito... Cenoura... Dois e oitenta... Eu acho que aqui é só... Depois do que a gente for precisando... A gente vai comprando... Eu quero comprar alface também... Mas o mozão vai comprar no distribuidor... E aí, gente... Eu vou dar uma pausa aqui... Pra guardar os gelados... E já volto aqui com vocês... Já guardei... Então vamos começar daqui, né... Sabonete, como eu falei... Surpreendico... Recomendo pra vocês... Falando muito rápido, gente... Vira nada com nada, né... É... Essa marca aqui, ó... Da Avene... É muito boa... Aí tem desse aqui, ó... Da caixinha verdinha... Da caixinha azul... E... Uai, do vermelho... Ele não pegou dessa vez... Mas o melhorzinho é esse azul, gente... Muito bom... O shampoo... Eu falei que a gente tinha um condicionador, né... Dele... Acabou que eu trouxe a caixinha... E mais um shampoo separado... Não entendi... Mas aí tem o Neotropx... De preço especial, né... Que é a caixinha... Vem um shampoo e condicionador... Tem aqui o shampoo... E o condicionador seda liso... A gente ainda tem bastante shampoo e condicionador... Nos banheiros... Então eu peguei só pra repor mesmo... Creme dental total 12... É... Escala... Óleo de argã... Nutre e revitaliza, né... Nutrição para cabelos secos e opacos... É muito bom pra gente fazer ali... Uma preparação pra poder lavar o cabelo antes, né... Pra proteger as pontas... Eu gosto sempre desses de escala... Que tem manteiga... Que tem óleo... Eu amo... Super recomendo pra vocês... A... Coala de cereja e avelã... Gente... É simplesmente... Maravilhoso... Sério... Vocês precisam experimentar esse coala... E o secar também, gente... Não fica pra trás... É excelente... Ele é mais em conta, viu... Vamos ver esse desinfetante aqui, né... De uso geral pra lavar o vaso... Temos o almo de uso... Perfumes... Temos um... Limpeza pesada, ó... Desengordurante... Vai ser ótimo pra lavar a cozinha, né... O chão da cozinha... A casa toda... Mas a cozinha... Né... E o cheirinho dele é bom, tá... Temos aqui também... O... Oveja de laranja... Com bicarbonato e álcool... É ótimo pra limpar fogão... Mesa de vidro... Excelente... Temos aqui... Extratos de tomate elefante... Temos esse aqui... Que eu acho que é o tradicional... É... Extrato de tomate... E esse aqui, ó... Só tomate... Aqui atrás nós temos... O azeite... É... De oliva, né... Extra virgem... Óleo de soja... Temos também... Aqui atrás... Leite... Piracanjuba... De um litro... Temos também aqui... Detergente... Tem de coco... E desse vermelhinho aqui, ó... De que que é, gente... Sei lá do que... De maçã... Aí aqui tem... Toddy... Pro bezerrão... Tcherry... Temos três corações... Um chocolate... Da... Bebezinha aqui, né... Da cabritinha... E temos aqui, gente... Chocomousse... O queridinho da família... Que não pode faltar... Esse bolo é maravilhoso... Você ainda não comeu... Super recomendo... Temos aqui... Cop nudos... Sei lá, gente... Como é que fala isso aí... Miojo de... Miojo de coisinha... Temos aqui, gente... Esse trem aqui que dá briga... Aqui em casa... Porque vão ter esse creme de avelã... Aí trouxe um pra cada... Eu quero ver brigar... Olha só... De começo em puro, gente... Passa na torrada também... O mozão comprou a torrada... Mas isso aqui, gente... Come na colher... Que é simplesmente maravilhoso... Né, dona Celina? Aqui, ó... Já tá aqui... Só tava esperando eu gravar pra pegar, gente... Aí a gente trouxe quatro... Creme de avelã... Muito bom essa marca, viu? Podem experimentar aí... Que vocês vão gostar... Leite condensado... Creme de leite... Dá leite bom... Aqui... Eu... Já tem uns dias... Que eu tô utilizando... Quinor... No lugar do Sazon... Gente... É simplesmente maravilhoso, viu? Eu recomendo também pra vocês... Aqui tem pão de forma... Sorvete yoke... De coco... E de morango... Temos aqui uma linguiça fininha... Também muito bom pra colocar no feijão... Temos essa bolacha aqui... Mas as crianças também já pegou... Já desceu pro papo... É a bolacha, gente... É... Ranchero... Rosquinha recheada, tá? Essa aqui é uma delícia, gente... Melhor que óreo... Negresco... Mil vezes... E... E, gente... É vegano... Zero lactose, tá? Temos aqui torrada... Da Balduco... O caputino, né? Da La Santé... Que eu sempre recomendo pra vocês... Gente... É maravilhoso... E desses caputinos de mercado... Eu vou falar pra vocês... Ele é bem conta... E o sabor dele... Nossa... Sério... Irresistível... Café, pilão... Extra forte... A vácuo... Maravilhoso... Tem nem o que falar... É... Trouxe coco... Vou fazer um gelado de coco... Acho que eu tinha compro... Nas compras da semana passada... Mas aí o mozão pegou mais outro... Aqui os bolos que eu falei... Aqui temos macarrão... Espaguete... Esse aqui... Não fala o número? Não fala... Meu Deus... Olha isso... Ela comeu... Gente... Não... Misericórdia... Você não comeu isso não, né? Você tirou, né? Nossa amor... Não, né? Como é que você rasgou isso aí? O dedão... Misericórdia... Não pode não, filha... E outra... Tem que pôr num potinho, tá? Aqui nós temos açúcar... Dois quilos... Safira... Dois pacotes de feijão... Feijão barão... Dois pacotes de arroz... Bona arroz... Aqui tem vários temperinhos... Porque, gente... Eu tô precisando... É... Arrumar ali meus potinhos de tempero... Meu Deus... Tá faltando tudo... Eu tava ficando só com alho e sal e quinoa ali... Como vocês podem ver... Aqui tem... Chimichurri... Eu faço chimichurri mesmo, gente... É... Páprica defumada... Do Edu Guedes... Tem aqui... Tempero baiano... Aqui tem... Lemão pepper... Aqui tem salsa... E aqui tem... Caldo de legumes, né? Tô vendo aqui... E é isso, gente... Aqui nós temos... Um sabão em pó homo... De 7 quilos, amor... Ou ele rende? É... 5 quilos e 600... E rende 7 quilos, tá? Aqui tem o paninhos... Pra limpeza... Pano multiuso... Tem uma buchinha solã... Uma buchinha antirrisco... Uma buchinha normal... Tradicional multiuso... E esse negocinho aqui... Que eu nem sei... Porque eu nem como... Mas é o Mozão e a Celine... Que gostam... Tcherry, não sei... Pode falar aí, amor... É sucrilhos? Sucrilhos, né? E é isso, gente... Essas foram as nossas compras do mês... Ó, gente... Eu não sei se eu tinha mostrado... Mas tem cotonete também... O valor dessas compras foi... Mil... É... E 37 reais, 14 centavos... A gente passou... A maior parte no... No cartão Vale Alimentação... E o restante no nosso cartão de débito mesmo, tá? E agora, gente... Deixa eu mostrar pra vocês... Eu comprei o que eu tanto queria... Que eu tanto tava precisar... Precisando que era de um tripé novo... Uma ring light e tudo mais... Vou pedir o Mozão pra montar aqui... Eu mostro melhor pra vocês... O Mozão tá terminando de montar... Ele aqui pra mim... Ele tem... As luzes... Quente, frio, morno... Vai mudando aí, amor... Ó... Espera aí, amor... Ó... O Mozão acabou de montar aqui pra mim... Viu? Vai a gente regular as luzes... Bem aqui, ó... Não repara a bagunça aí no fundo não, minha gente... E ele é... Bem grandão... Conecta ali... E ó o tanto que ele é alto... Mais de dois metros de altura... E ele inclina também... Olha isso, gente... Super alto... Vai quase que no teto... Ele inclina também, tá vendo? E esse é o meu mais novo tripé... Tem o de mesa também... Que eu vou mostrar pra vocês... Ah, gente... Aquele tripé grandão foi 220 reais... E esse aqui foi 20 reais... Vou mostrar pra vocês como que ele funciona... É... Amor... Segura aqui por gentileza... É o celular... Ó... Aqui, ó... Você... Eu tô com o dedo cortado, gente... Você desenrosca assim, ó... Olha aí... Aí, ó... Ele sobe... Ele desce... E ele grava de tela deitada... De tela em pé... E ele inclina... Pra todos os lados... Tá vendo? Bem pra baixo... É bem bacaninha... Pra fazer... É... Gravar detalhes... Essas coisas assim... Gostei... Então é isso... A gente tava muito precisado investir, né... Em ferramentas de trabalho... Pra criador de conteúdo... A gente precisa, né... Investir em ferramentas... E é isso, gente... Tô muito feliz... Aqui, ó, gente... Tá... Esse meu celular... Ele era ring light também... Que ela quebrou... E aí ele não inclina, ó... Essa parte que não inclina... Ele grava de tela em pé... E tela deitada... Mas ele não inclina... Então, às vezes eu queria gravar uma faxina pra vocês... Inclinando pra pegar o chão, né... Fazendo a limpeza da casa... Ou, às vezes, gravando a comida... E não tinha jeito... Eu vou ver se eu vou fazer um bem bolado com ele... Pra utilizar ele sem luz... E esse aqui com luz... Eu não sei se eu mostrei pra vocês... Ele é de... Entrada pra três celular... E eles também, ó... Você vai mexendo neles, tá... E eles inclinam... É isso... E, minha gente... Vou finalizando esse vídeo por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado, tá... Se você gostou, deixa o seu like... Deixa o seu comentário... Eu adoro ler e responder vocês... Que Deus abençoe grandemente, né... A sua vida, o seu lar... Sua família... Né... Suas compras do mês também... São abençoadas, né... E que Deus abençoe... Que nunca falte, né... O pão de cada dia... Nem no meu lar... E nem no seu lar... E, gente... Fiquem comigo aí... No canal agora... Pra todos os tipos de vídeo... Conteúdo... Podem dar sugestões também... Eu sei que vocês mais gostam... É de rotina e de faxina... Não vou pegar firme... Agora eu tô com meus... Né... Minhas ferramentas de trabalho... Vou voltar com tudo... E eu conto com a sua presença... Em todos os vídeos, tá bom... Deus abençoe... Beijo carinhoso... E abraço quentinho... A boca de chocolate... Tchau, gente... Fui...